Fernando Tupan, já que estamos falando de vice, eu quero ouvir de você que história é essa do prefeito de Maringá, Ulisses Maia, que está sendo sondado para ser vice. Eu fiquei assustado. Do Roberto Requião, do PT? Sabe o que é, Paulo Caetano? O Roberto Requião precisa de alguém aí no norte para atrair eleitores. Como está a chapa do Requião? O Requião hoje não tem vice. O mais cotado seria o ex-deputado federal Ângelo Vagnone, que foi deputado estadual também. O Requião apoiou ele em duas eleições, de 2000 e 2004, a prefeitura de Curitiba e o Vagnone perderam. E eles têm um laço muito próximo. Mas, como o PT precisa alguém em outros estados que têm uma liderança regional, o nome do Ulisses Maia foi uma boa lembrança. Agora, fica uma questão que talvez o Rigon, que convive e conviveu mais com ele, possa ajudar a gente a compreender isso. Será que realmente o Ulisses quer isso? Para o Ulisses não é melhor continuar na base do governador Atinho Júnior? São questões que hoje podem ser respondidas. que o deputado do Requião Filho queria pegar o Ulisses no hotel e levar para a casa do Requião para comer um pão com mortadela e tomar um cafezinho. Se isso vai rolar, se o governador Atinho Júnior vai assistir isso passivamente, eu não acredito, eu acho que o governador não vai dar espaço para o Requião crescer e o Ulisses ficará no PSD. Pode ter certeza. Não é possível em política, né? Vai, Rigon, responde ele aí. É, só para lembrar que o Requião foi a única liderança estadual que apoiou, falou Osmar Dias, que apoiou o Ulisses Maia em 2016, quando ninguém apostava nele. Então, o Requião declarou seu apoio, apesar de estar no MDB, declarou apoio ao Ulisses. Os dois sempre mantiveram o respeito. E a coincidência nessa história é que o prefeito pediu uma licença de 10 dias, justamente na semana em que o Ratinho vai vir a Maringá para filiar o Luiz Nishimori. Eu não duvido da informação. Agora, tentar é uma coisa, conseguir é outra. Eu vou falar agora aqui sobre esse assunto. Piana não sai lá, Davi continua sendo na chapa do governador. E existe essa possibilidade, Aguinaldo? Isso é só conversa para dormir do Ulisses junto com o Requião. Eu acho que por uma questão ideológica atual, ainda não. Mas é bom para movimentar o cenário político e para dar um recado ao governador Ratinho que não existe só ele nessa campanha eleitoral, que não está tão fácil assim. E com o Requião, nas pesquisas, com a base, com o PT, de pelo menos 20%, já significa que possivelmente teremos segundo turno aqui para as eleições no Paraná. E o nome do Ulisses é ventilado da ala esquerda até a ala direita também. Então, é um nome que sempre é lembrado para essa conjuntura. Mas eu acredito que neste momento, para este ano, ele não deva aceitar. Mas é bom para dar uma balançada no cenário político paranaense.